Há algumas semanas atrás eu gravei um vídeo aqui para o canal mostrando para vocês como melhorar a qualidade da imagem dos vídeos gravados com smartphones. E algumas pessoas me perguntaram como melhorar a qualidade do áudio, porque o áudio é muito importante quando você está fazendo um vídeo aqui para o YouTube. 50% da experiência, pelo menos, de quem está assistindo o vídeo vem do áudio. Então hoje eu vou dar para vocês três alternativas e algumas dicas de como melhorar a qualidade do áudio quando você está filmando com o smartphone. Bom galera, vamos lá então. A minha primeira sugestão para você melhorar o áudio dos vídeos que você grava com o seu smartphone é a mais simples, é a mais básica, mas é a que se aplica para a maior parte das pessoas. Porque você não vai ter que comprar nenhum microfone externo, nem nada do gênero. Você vai captar o áudio direto com o smartphone, mas presta atenção. O principal erro das pessoas que vão gravar vídeos com o smartphone é posicionar, por exemplo, o telefone num tripézinho e se afastar do telefone para gravar o áudio. E aí, é claro que o seu áudio vai ficar ruim. Faça o seguinte, posiciona o seu telefone, mas grava de perto. Fique perto do telefone, porque isso vai facilitar a vida dos microfones do seu smartphone para que eles captem a sua voz de forma adequada. Existe também uma outra sugestão sobre utilizar os microfones do seu próprio smartphone, caso você vá gravar o vídeo com uma câmera ou com outro celular. Como eu estou fazendo aqui agora, utilizando o meu smartphone como microfone para a minha câmera. A minha câmera está sem nenhum microfone externo e o áudio dela é uma porcaria sem microfone externo. Então, eu estou utilizando aqui o meu celular para captar a minha voz e a única coisa que eu vou precisar fazer depois é sincronizar o áudio na edição do vídeo. Então, agora, um exemplo prático. Eu estou filmando esse trecho com o meu smartphone e eu estou bem pertinho dele. Então, a qualidade da minha voz deve estar razoavelmente boa. Eu vou posicionar agora o smartphone longe de mim para vocês terem uma ideia de como cai a qualidade do áudio. Agora, o smartphone nem está tão longe assim de mim, mas eu já aposto que o áudio piorou bastante. Partindo agora para a minha segunda sugestão, eu vou mencionar uma categoria de equipamentos que pode te ajudar a captar melhor o áudio do smartphone de vocês. Eu estou falando aqui de microfones direcionais, como por exemplo, esse carinha aqui que é um Rode VideoMicro. Vou tentar focar ele aqui para vocês. Esse é o microfone clássico da Rode que muitos youtubers usam porque ele realmente tem uma qualidade muito boa e você pode utilizá-lo com o seu smartphone sem problema nenhum. A única coisa que você vai precisar é de um adaptadorzinho porque esse cabo que vem com ele, ele se conecta em câmeras. Então, você precisa de um adaptador para smartphone, beleza? Mas tirando isso, esse Rode VideoMicro aqui, ele pode ajudar pra caramba você a captar os sons que vêm da frente dele, porque ele tende a ignorar os sons que vêm de trás dele, beleza? Então, ele é um microfone direcional muito bacana. Como eu falei, muitos youtubers usam esse microfone porque ele realmente pode te ajudar a ter uma qualidade um pouco melhor. E eu acho que ele pode ser um diferencial, principalmente em locais onde tem muito vento. Porque junto com ele, na caixa, vem esse abafador aqui, esse neutralizador de vento. Eu não gosto do nome que se dá pra esse trequinho aqui, é Gato Morto o nome que se dá. Mas, enfim, ele vem com o microfone na caixa e ele basicamente anula o barulho de vento, caso você esteja, por exemplo, a céu aberto, esteja ventando bastante. Então, é um combo bem bacana pra você melhorar o áudio do seu smartphone enquanto você estiver gravando vídeos com ele. E aí, agora fazendo um teste com o Rode VideoMicro, vocês podem ver pela sombra aqui da minha camisa que ele tá aí em cima do smartphone. Essa é a qualidade de áudio que você pode esperar de um microfone direcional como esse, beleza? Ele tende a ignorar os sons que vêm de trás dele e capta mais o som que vem da frente, combinado? Ele agora tá com o gato morto em cima, então vocês estão vendo aqui a sombra. Se estiver ventando, você dificilmente vai escutar o barulho do vento, porque esse abafador funciona muito bem. E aí, galera? Vocês estão curtindo essas dicas, essas sugestões? Então, eu já vou pedir pra você deixar um like, se inscrever aqui no canal. Quero lembrar que todos os equipamentos que eu mencionar estão linkados na descrição. E eu quero aproveitar também pra passar uma dica da nossa parceira aqui do canal, a Nomad, que é a sua conta americana em dólar e 100% gratuita. Através da sua conta Nomad, você consegue comprar dólares nas melhores condições. E com o cartão da Nomad, você faz compras em qualquer site estrangeiro, pagando muito menos taxas, caso você estivesse utilizando o seu cartão internacional dos seus bancos brasileiros tradicionais. Então, por exemplo, digamos que você quer comprar um iPhone na loja da própria Apple americana. Com o seu cartão da Nomad, é possível. E você ainda vai pagar muito mais barato do que se você estivesse comprando aqui no Brasil, beleza? Então, eu sugiro que vocês baixem o app da Nomad. O link tá aqui na descrição. E utilizem o código de convidado Gabriel10 pra ganhar 10 dólares de cashback na sua primeira remessa. Bom, galera, e pra fechar com chave de ouro, a minha última sugestão é pra que você use uma outra categoria de microfones, que são os microfones sem fio. Como esse aqui que eu tô utilizando agora. Esse aqui é um Saramonic Blink 500, mas você encontra microfones sem fio aí de diversas marcas. E bom, o ponto positivo mais forte de um microfone sem fio, tenho que até virar ele aqui pra mim, é de que ele te dá liberdade pra você se movimentar sem estar preso necessariamente a um fio, ou sendo obrigado a ficar perto da câmera porque o microfone dela ou o microfone direcional do seu celular não vai ser capaz de captar a sua movimentação, caso você se afaste. Então, esse aqui é o ponto principal de um microfone sem fio como esses aqui. Ele tem um microfonezinho embutido no próprio transmissor, tem um receptor em cima da câmera, e eu posso também conectar aqui um microfone de lapela, que nesse caso já vem com um microfone sem fio na própria caixa. E só pra efeito de demonstração, galera, o microfone sem fio agora ele tá conectado no meu iPhone 13 Pro Max, e bom, vamos testar aqui a distância, como é que fica o áudio conforme eu vou me afastando. Eu imagino que a qualidade do áudio ainda esteja muito boa, mesmo que eu esteja bem distante do celular. Afinal de contas, esses microfones sem fio, eles costumam ter um alcance bem bacana aí, até 50 metros. Eu não me recordo agora exatamente qual o alcance máximo que esse Saramonic consegue nos fornecer, mas enfim, eu imagino que seja uma distância bem boa. Então é isso, deixa eu voltar um pouquinho agora mais pra perto de vocês. E galera, eu quero agradecer por vocês terem assistido esse vídeo até aqui. Por mais uma vez, eu peço que vocês deixem o like e se inscrevam no canal. Por hoje eu vou ficando por aqui. Dúvidas e sugestões, a aba de comentário está sempre à disposição. Beleza? Eu sou o Gabriel, um forte abraço pra vocês. Tchau, tchau. E aí Obrigado.